Olá, bom dia a todos vocês, nossos leitores e seguidores do Jornal do Oeste. Hoje a gente está fora do estúdio, aqui com o Capitão Zarpelon, para falar um pouquinho sobre o que está mudando na população de Toledo. Quais são os pontos positivos que a população já tomou consciência e está providenciando de fazer suas melhoras nos seus prédios, nas suas empresas, inclusive nas indústrias aqui da cidade. A gente está aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, em Toledo, aqui na Avenida Maripá. Bom dia, Capitão. Bom dia, Bruna. Avenida Parigua de Souza. Ai, Avenida Parigua de Souza. Eu não sei por que eu falei Maripá, gente. Desculpa, Avenida Parigua de Souza, pertinho aqui da Cine Lima. Pertinho do Jornal do Oeste. Meu Deus, pertinho do Jornal do Oeste. Como disse a Jéssica, que está aqui me ajudando, é quinta-feira, né? Eu acho que o cérebro já não está funcionando direito. Modo fim de semana. Modo fim de semana ativado já. Bom, Capitão, a gente estava conversando um pouquinho antes. Tem uma mudança aí na população de Toledo? Sim. Obrigado, Bruna, da presença de vocês aqui. Obrigada por nos receber, né? São sempre bem-vindos ao jornal e, ainda mais, uma live. A gente poder se comunicar com a população é sempre bom. A gente conversava, assim, nas mudanças de comportamento, envolvendo a prevenção de incêndios, envolvendo a prevenção de acidentes, de uma maneira geral. E o que a gente pode destacar é uma mudança de comportamento, mas se for pegar nos últimos oito anos, não é uma coisa da noite para o dia, mas eu destaco essa mudança na conscientização da questão de prevenção de incêndios e prevenção de pânico. Então, hoje em dia, qualquer evento que é realizado, não só na cidade de Toledo, mas a nível estadual e até mesmo a nível nacional, há sempre um cuidado dos organizadores sérios, lógico, com essa questão da prevenção. Então, a questão de você sinalizar rotas de fuga, disponibilizar um espaço seguro aos usuários, locais de reunião de público, e isso mudou bastante. Então, seja inicialmente por uma imposição legal, em 2012 a gente teve uma modernização muito grande do Código de Seguranças do Estado do Paraná. Ele vinha de um código lá de 1972, depois passou com o código em 2001, mas em 2012 houve uma mudança, e veja, que foi até antes do evento ocorrido no Rio Grande do Sul. Então, infelizmente, aquele evento na boate lá em Santa Maria, ele despertou ainda mais na população essa questão da data. Ele abriu um alerta maior. Abriu maior. Então, assim, foi uma tragédia com poucos precedentes no Brasil e no mundo, mas ela acabou despertando. Então, assim, num resumo geral, eu vejo isso, né? Eu vim fazendo essa retrospectiva, então, em 2012, aí em 2015, 2016, novas mudanças, e culminando, então, agora em 2019, no ano passado, com aí sim a implementação de uma lei estadual, que ela regula todas as medidas de prevenção, inclusive, quesitos, por um lado, como eu te explicava, eles facilitaram, desburocratizaram muito a questão da prevenção, essa liberação de estabelecimentos, mas, por outro lado, ele tem um peso maior, uma responsabilidade maior, seja por responsável técnico, os engenheiros, arquitetos, ou mesmo para os proprietários. Então, assim, e agora em 2020, a lei, de uma maneira plena, entrando, inclusive com a cobrança, melhor, com a aplicação de multas, né? Então, assim, eu vejo, de uma maneira geral, essa evolução do código, e claro, a população, de uma maneira geral, já começa a observar isso. É isso que eu ia te perguntar, os empresários, os engenheiros, têm procurado mais o corpo de bombeiros para evitar, inclusive, essa multa? Porque é habitual a gente ouvir que o brasileiro só funciona a hora que pega no bolso, né? Mas está procurando mais para poder evitar, inclusive, esse... Assim, eu diria assim, Bruna, lá desde 2012, 2015, né, com essas mudanças no código, já houve uma procura maior. Então, assim, principalmente os anos de 2013, 2014, 2015, então, assim, a gente pegar as estatísticas nossas, é um boom, assim, tanto na entrada de projetos de prevenção de incêndio, na aprovação de projetos, quanto nas vistorias, né? E isso se manteve, nesses anos para cá, então, essa procura. Então, hoje, além dos responsáveis técnicos, mas o que eu queria frisar, o cidadão, de uma maneira geral, quando vai adentrar no estabelecimento, principalmente locais de Rio de Janeiro e Puga, ele já procura identificar rotas de fuga, verificar se há sinalização. Então, não raras, às vezes, é comum, é um canal de comunicação, a denúncia vindo até o Corpo de Bombeiros, então, não raras, às vezes, o próprio cidadão usuário de estabelecimentos nos encaminhar, ó, tal estabelecimento, me parece, tá assim, ó, de fuga, pode ser melhor. E isso é previsto, o Corpo de Bombeiros fiscaliza esses locais. Então, essa é uma evolução cultural da nossa sociedade, de uma maneira geral, há algum tempo atrás, e eu sempre falo isso, né, até em tom de brincadeira, mas quando a gente assistia aqueles filmes da Sessão da Tarde, lá na... Ah! Aqueles filmes da década de 80, né, lá nos Estados Unidos, se sempre via as escolas, aquelas barras antipânico, o alarme do incêndio... Já naquela época, né? Naquela época, década de 80, né, as pessoas saindo em fuga, e aqui no Brasil a gente não tinha uma legislação que previsse isso. Hoje não, hoje a gente prevê, então, assim, com um atraso, mas não tem. Pra quem não sabe o que é rota de fuga, é quando você entra num local e visualiza que existem placas sinalizando saída, ou a orientação, que aqui é uma saída de emergência, também tem aquelas luzes que acendem, em caso de emergência, de começa a pegar fogo, a energia é cortada do prédio, vai ter aquelas luzes de emergência, é isso que a população pode ficar atenta. E, atualmente, no Paraná também tem um programa que ensina o jovem já desde cedo, né, que é o Brigadas Escolares, ele já ensina desde cedo essa questão de ficar atento, não é? Exato. O programa Brigada Escolar, ele passou a ser lei, até, há algum tempo atrás. Então, nas escolas, você bem frisou, nas escolas, já é trabalhado até com as criancinhas, né, já desde pequeno, essa questão da organização de saídas de emergência, né, pra onde que eu vou, como que eu faço isso. O programa, ele é direcionado pra treinamento, tanto de professores quanto de funcionários das escolas, né, as crianças não recebem o treinamento propriamente dito, até porque é um público transitório, às vezes a criança que tá de manhã não tá tarde. E é aquela história, né, você passa pro professor, o professor automaticamente... Exato, lógico, ele é o responsável, o funcionário é responsável por um setor da escola. Então, esses sim estão habilitados a, por exemplo, utilizar um extintor, um hidrante que eventualmente tenha na escola. Então, esse é o objetivo do projeto. E eles organizam também o plano de abandono, né? Isso. Então, o principal, que aí se envolve todos, inclusive as crianças, é o plano. Então, voltando a falar daqueles filmes lá da década de 80... É isso aí. A gente faz também, né, então, supervisiona da maneira que consegue auxiliar os professores acompanham, mas essas saídas, emergências, aí sim são proporcionadas aos alunos que façam esse treinamento. E é uma inovação, né? O Estado do Paraná é o único que faz atualmente um trabalho tão grande como esse, né? Sim, que passou a vigorar como lei, né? Então, assim, primeiro do... que a gente tem conhecimento do Brasil, né? Então, demonstrando a preocupação do Corpo de Bombeiros e do Estado, de uma maneira geral, com a cultura da prevenção, né? Prevenção de incêndios e pânico. E as pequenas empresas? Porque eu vejo lá no jornal, por exemplo, nós temos as rotas de fuga, a gente tem a luz de emergência, aí é uma pequena empresa, tem 20 funcionários. Você observa que a população da pequena empresa também está preocupada com isso? O empresário está, né? Mesmo com poucos funcionários? Assim, Bruna, eu falo que há essa mudança de conscientização, esse esclarecimento cada vez maior, né? Mas a prevenção, ela também passa por um quesito legal. Então, via de regra para a obtenção do alvarado e funcionamento, ou no caso de um habite de uma edificação residencial, os municípios, né? Falando especificamente aqui de Toledo, ele exige que o proprietário apresente o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, assim, são duas coisas. Primeiro, a conscientização espontânea e cultural das pessoas. E segundo, o aspecto legal. Então, assim, somado a isso, né? Claro que as empresas vêm procurando. Mas, assim, é um processo, como eu falei, eu cito principalmente lá do início do ano 2012. Mas falar que o estado do Paraná ou o Brasil inteiro está 100% regularizado, estamos um pouco distantes. Mas caminhando para isso, para regularizar, para buscar normalmente, para e passo, a regularização de todos os estabelecimentos. E aqui em Toledo vocês têm também o PAN, né? Isso. Que engloba as indústrias. Como é que isso funciona? Que nem você estava me falando, aproximou um pouco. Bastante. Tirou as barreiras ali que tinha entre a parte do Corpo de Bombeiros com as indústrias, né? E como é que isso funciona? É. Então, para quem está nos assistindo e ouvindo agora, o Plano de Auxílio Mútuo é um programa a nível estadual também, vinculado à defesa civil do estado do Paraná, que ela dá as diretrizes de como vai funcionar. Então, basicamente, é um agrupamento de indústrias, vamos falar de Toledo, né? Então, as principais indústrias que detêm um risco maior, até de diversos acidentes, incêndios, eventualmente explosões, estamos reunidos, tá? Então, assim, existe um conselho, uma diretoria, composta pelos próprios integrantes das empresas, mas, claro, sobre a... Não supervisão, mas... Orientação. Colaboração e orientação no Corpo de Bombeiros, tá? Não é um trabalho de supervisão, não. É um trabalho ombro a ombro, não um trabalho de fiscalizar. Bem, então, essas empresas, a gente se reúne uma vez por mês, né? Para tratar de assuntos administrativos, treinamentos, enfim. E a segunda reunião mensal, ela trata justamente dos treinamentos. Então, são realizadas diversas modalidades de treinamento, combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, diversas simulações que a gente faz. E isso envolvendo, então, aí sim, os militares do Corpo de Bombeiros com os técnicos de segurança, com os brigadistas dessas empresas. Então, como eu havia te falado, isso estreitou muito os laços entre o Corpo de Bombeiros e os setores de segurança dessas empresas, segurança do trabalho dessas empresas. Então, isso facilitou muito, até, para a questão de regularização das empresas, a proximidade, a retirada de dúvidas que eventualmente tenham, né? O PAN também, para esclarecer, existe aqui em Toledo, mas existe em outras cidades. Em Maringá tem a cidade industrial de Curitiba, Araucária, onde há um adensamento maior de indústrias. E como que o PAN funciona? Para quem nunca nem ouviu falar nesse plano, como que ele funciona? Então, são essas indústrias, elas, como eu expliquei uma vez por mês, estão aos treinamentos práticos, né? Então, a indústria, ela acaba cedendo um ou dois ou até três funcionários do quadro dela, sejam técnicos de segurança ou mesmo os brigadistas. Então, esses brigadistas se reúnem com o Corpo de Bombeiros. Então, e aí sim, sob a orientação nossa, são realizados treinamentos. Então, assim, de uma maneira resumida, nós treinamos esses funcionários para que o objetivo principal é que esse funcionário tenha uma capacidade maior de dar uma primeira resposta dentro da própria empresa. Então, às vezes, um pequeno foco de incêndio, um pequeno acidente, ele já tem a capacidade de fazer frente. Em um segundo momento, que há necessidade da chamada do Corpo de Bombeiros, que esses funcionários da empresa, esses brigadistas, tenham o entrosamento com o Corpo de Bombeiros para poder trabalhar junto. Então, eles acabam auxiliando. as primeiras ações ali, né? Já tomado as primeiras ações e até que nos orientem, porque quem sabe todos os detalhes da empresa é quem trabalha lá. A gente, eventualmente, faz visitas, mas não tem o pleno conhecimento. Então, tem se mostrado muito bom, né? Graças a Deus, felizmente, o PAN não é acionado todo mês ou toda semana, né? Mas, eventualmente, já houve acionamentos onde os funcionários, então, acabaram fazendo um belíssimo trabalho, ajudando o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros ajudando todo mundo. Então, assim, quem ganha, é claro, é toda a comunidade. É porque o incêndio, eu sempre falo, além de uma questão de segurança, é uma questão social, que ninguém quer que feche uma indústria por conta do incêndio, é desemprego. E a prevenção ainda é a forma mais barata de você conseguir manter as coisas em ordem, né? um estudo que fala, assim, que a prevenção é cinco vezes mais barata do que a reconstrução. Então, se vale a pena gastar na parte preventiva para não ter que gastar com a reconstrução que é bem mais cara. E a gente vê que a parte de prevenção está tendo uma conscientização maior da população, que bom tudo isso, mas há necessidade de continuar dando uma puxadinha de orelha aí nos nossos motoristas aqui em Toledo, né? Isso, a gente comentava os pontos positivos e negativos, né? Mas aí, sim, é uma leitura que eu tenho, então, são cinco anos aqui no município e você me perguntou, você observou que tem mudado? Então, o que mudou? Eu lhe falei, né? Eu vejo como ponto positivo a prevenção, que a gente falou todo esse tempo, mas como ponto que pode ser ainda melhorado é a questão dos acidentes de trânsito na cidade. Então, assim, os índices da cidade eles se mantiveram estáveis nos últimos cinco anos. Então, assim, não houve uma redução, tá? E isso não é, mesmo com campanhas de conscientização, seja das diversas agências envolvidas, a Guarda Municipal, a Secretaria de Trânsito, a Polícia, mesmo o Corpo de Bombeiros, há um trabalho, uma preocupação para que isso seja melhorado. Mas agora, enquanto as pessoas não tiverem conscientização dos riscos envolvendo os acidentes e da maneira de evitar, então, assim, tranquilamente eu falo, assim, que um grande problema na cidade de Toledo são os acidentes envolvendo motocicletas. ou seja, seja pelo aumento do número desses veículos no trânsito, seja pela irresponsabilidade de algumas pessoas, aí é muito claro isso, você vendo os acidentes, então, assim, é claro se observar, metade dos acidentes são causados por fatalidades, então, assim, principalmente com o motociclista, às vezes, ele não é observado, o carro não consegue ver ele, o chamado ponto cego, né? Ele está certo, mas ainda assim acontece o acidente, mas agora, por outro lado, a imprudência é o outro fator que faz disparar esse número de acidentes, né? E isso não há campanha que dê conta se a pessoa não se conscientizar, então, esses acidentes de trânsito, assim, é um ponto na nossa cidade que poderia ser melhorado. Olha, gente, se a gente está conseguindo trabalhar com prevenção, a gente tem que trabalhar com prevenção de acidentes também, né? O que eu observo que é um pouco cultural, as pessoas ainda não param um pouquinho para pensar que, ah, se está dando ré, espera, dá um tempinho, são três, quatro segundos a mais que você vai esperar, não vai adiantar você querer fazer uma loucura e daí nessa de querer passar para outra faixa ou algo assim, pega um motociclista do lado que não viu, que estava ali no ponto cego, sabe? Ter um pouco mais de paciência, o trânsito exige paciência e educação, gentileza, o que você não quer que faça para você não faça para o outro, aquela velha historinha que a gente aprende lá, dentro de casa, muito, bem pequenininho, tem que trazer para dentro do trânsito também, né, capitão? Vamos chamar de tolerância, né? Tolerância. Essa palavra que eu uso no paciência, que você falou é tolerância, não vai... E também outro fator a ser observado, a cidade, ela é muito bem sinalizada, então, assim, basta você olhar o limite de velocidade das placas, siga aquele limite, siga a sinalização de preferenciais, os sinais de trânsito, olha, talvez mais da metade dos acidentes pudessem ser evitados, principalmente a questão da velocidade. Olha só, então vamos ficar atentos, vamos ver se daqui a um ano a gente consegue falar aqui com o capitão e ele possa nos dizer que nem que seja 2, 3% do índice já tenha reduzido, já vai ser um ponto positivo para a cidade, que é uma cidade tão boa, tão bonita, que está crescendo a cada dia, né? Mas a título só também de conhecimento geral, né? De todo mundo, mas a estatística de 2018 e 2019, percentualmente, elas são iguais, então foram mais de 2.900 vítimas que só o Corpo de Bombeiros atendeu. Nossa! Decorrente, mais de 70% dessas 2.900 vítimas são relacionadas a acidentes de trânsito, então é um número bem alto. Nossa! Que pena, né? Bom, capitão, obrigada pela tua participação aqui mais uma vez, a gente sempre quer saber um pouquinho de como é que estão as coisas, né? E trazer acidente é fácil, mas a gente não quer que o acidente aconteça, o objetivo do Jornal do Oeste é esse, mostrar para você que há uma forma de evitar e de prevenir esses acidentes. Obrigado pela presença e fique sempre à disposição. É, a gente vai terminando o programa por aqui porque o cheirinho delicioso que está vindo do rancho aqui atrás da gente está muito bom e deve estar sinalizando que está chegando perto das 11 horas, perto do horário do almoço, nós vamos deixar a galera aqui trabalhar e você fique ligadinho no Jornal do Oeste, amanhã mais informações e entrevistas por aqui. Qualquer novidade jornaldooeste.com.br e nas nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigada, capitão, um beijão a todos e até amanhã. Tchau, tchau!